Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de fístula vésico-vaginal. Então, temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen com contraste na fase excretora. Observe aqui os cálices renais, aqui a pelve renal excretando. Então, veja os ureteres, a direita aqui e a esquerda ali. Vamos acompanhar aí. E aqui temos a bexiga. A bexiga está quase repleta. O paciente está com uma sonda de fole fechada, evidentemente. E você não identifica, aqui é um frebolito, você não identifica nada na vagina. Não identifica contraste na vagina. Então, antes de terminar o exame, é importante saber que se existe a suspeita clínica de fístula vésico-vaginal, ela pode ser intermitente e ela pode ter um mecanismo valvular ou ela pode ser muito pequena. Então, você encheu a bexiga, fez o exame e não identificou contraste na vagina, você não termina o exame. Você tem que fazer manobras de aumento de pressão intra-abdominal, porque às vezes, durante essas manobras, o contraste passa para a vagina. Existem várias formas de fazer isso. Fazer o paciente tossir, fazer manobra de valsalva, o paciente pode levantar e caminhar. Várias formas de fazer essas manobras de aumento de pressão intra-abdominal. Aqui, após as manobras de aumento de pressão intra-abdominal, veja aí o contraste na vagina. E é provável que a fístula seja aqui e seja muito fininha, mas veja aí claramente o contraste na vagina, após a manobra de aumento de pressão intra-abdominal. Aqui, reconstrução no plano sagital, veja contraste aqui na vagina. E aqui é provável que seja exatamente a fístula, muito fininha, muito pouca, muito pequena. E aqui contraste na vagina. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.